E deste jeito não vai não Você seja convertido Ou vai perder a salvação Este mundo está perdido De tanta corrupção Troca Deus por qualquer coisa A Itália diz que é cristão Não é feito de madeira E nem é pra exposição Ele é vivo, eu cresci Pois acredita, meu irmão E deste jeito não vai não Não vai não, não vai não Deste jeito não vai não Não vai não, não vai não E deste jeito não vai não Não vai não, não vai não Deste jeito não vai não Não vai não, não vai não Você seja convertido Ou vai perder a salvação Tem muita gente na igreja Que só finge ser cristão Enganando a si mesmo E vivendo tem noção Seja mais o que é Sirva Deus de retidão Pra você poder subir E ganhar a salvação E deste jeito não vai não Não vai não, não vai não Você seja convertido Ou vai perder a salvação É bom Segura a violeta Ah, o choque vai Segura o choque, é o choque Não pode dançar Sei que vai chegar o dia Da grande tribulação Muito escuto em futebol E não dá nem atenção Mulheres pintando azule Dos pés e também das mãos E os homens desovem Do que? De brinquedo e permutão E deste jeito não vai não Não vai não, não vai não Deste jeito não vai não Não vai não, não vai não E deste jeito não vai não Não vai não, não vai não Deste jeito não vai não Não vai não, não vai não Você seja convertido Ou vai perder a salvação Tem muita gente que diz É bobagem religião Não querem saber de nada Ainda pensa que é o bom Ele está com a vida mansa E no banco tem milhão E que vale tudo isso Sem perder a salvação E deste jeito não vai não Não vai não, não vai não Deste jeito não vai não Não vai não, não vai não E deste jeito não vai não Não vai não, não vai não Este jeito não vai não Não vai não, não vai não Você seja convertido Ou vai perder a salvação E agora? Tem irmão que é muito fraco Nem aí com a salvação Não pode ver o iroteco Já encosta no barcão E começa no traguinho E termina bonitão Se assim permanecer Vai parar no cardeirão E deste jeito não vai não Não vai não, não vai não Deste jeito não vai não Não vai não, não vai não E deste jeito não vai não Não vai não, não vai não Deste jeito não vai não Não vai não, não vai não Você seja convertido Ou vai perder a salvação